Vamos começar aqui a nossa lista com o boss diamante, ele fica aqui em cima, nessas flores aqui, tá ligado, na ilha dos girassóis malucos. Ele é um boss de level 750, mano, ele tem 30 mil de HP, ele dropa para vocês, cara, com 10% de chance e a espada longa, a espada que ele usa, vou mostrar pra vocês ela aqui, mano, pera aí. Tem essa espada aqui, ó, espada longa, é uma espada rara, beleza, meio bem fraquinha, vai, bem fraquinha mesmo, e o respawn time dele, mano, é 20 minutos, de 20 em 20 minutos, esse boss...